Você se formou em administração de empresas, mas não consegue a colocação ou a remuneração que gostaria. Você foi bom aluno, fez todos os trabalhos, tirou boas notas, mas percebe que o seu conhecimento não te ajuda muito a encontrar a colocação ou obter o reconhecimento que você merece. E é nesse momento que vem a dúvida. Fazer ou não fazer um curso de pós-graduação para tentar melhorar o nível de renda? Para resolver essa questão, você precisa pensar em três coisas. Mas antes, eu preciso te dizer que essa situação é extremamente comum. O grande problema é que o sistema educacional brasileiro é muito mais voltado para o campo teórico, é muito mais acadêmico do que prático. Os livros e estudos de casos nas universidades, lá nas faculdades de administração de empresas, são sempre sobre grandes empresas, empresas globais. Quase sempre falam apenas de grandes corporações. Acontece que 98% das empresas brasileiras se classificam ou como micro, pequenas ou médias empresas. Nesse caso, grande parte daquilo que você estuda lá na faculdade de administração de empresas, não se aplica à realidade do mercado interno. Esse foco teórico ocorre também porque a grande maioria dos professores universitários nas faculdades de administração de empresas nunca tiveram uma empresa. Nunca tiveram uma vivência com uma empresa no dia a dia, no seu cotidiano, enfrentando todos os desafios de um cenário cheio de incertezas todos os dias. E aí você acaba indo trabalhar ou como gerente, ou como assessor administrativo, numa empresa qualquer, com uma faixa salarial normalmente muito baixa. Ou pelo menos inadequada, considerando todos aqueles anos que você se dedicou lá na faculdade. Por isso, se você quer saber qual é a minha opinião sobre se você deve ou não fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um MBA, eu vou te trazer aqui três questões. A primeira é se você quer ser professor. Se você tem o desejo de ser professor universitário, é claro que eu te recomendo fazer uma pós-graduação. Especialmente, te recomendo fazer um mestrado, que é muito mais indicado para o caso de você querer ser professor e seguir a carreira acadêmica. A segunda questão que você tem que avaliar é se você já é um executivo de destaque numa empresa grande e já tem uma boa colocação no mercado corporativo. Aí sim, eu também te recomendo fazer uma pós-graduação e, nesse caso, muito mais um MBA, focado na área de atuação que você desenvolve dentro da empresa onde já trabalha. E a terceira questão é se você tem um sonho de fazer uma pós-graduação pela realização pessoal, pela satisfação de fazer uma pós-graduação ou um MBA, quem sabe até um mestrado. Aí sim, eu também te recomendo fazer, sim, essa pós-graduação. Eu mesmo fiz duas especializações em um mestrado pela Universidade Federal da Paraíba por ter o desejo de me tornar professor universitário, pela satisfação pessoal de ser professor. Agora, se você não se enquadra em nenhuma dessas três situações, eu te recomendo muito mais fazer cursos de curta duração na área específica em que você atua ou pretende atuar. Se você, por exemplo, tem um negócio ou você é empreendedor e está desenvolvendo um negócio, empreendedor individual, por exemplo, eu te recomendo fazer cursos de curta duração na área de empreendedorismo. Se você quer ser consultor empresarial, se você se formou em administração e tem um sonho de ser consultor empresarial, eu te recomendo fazer cursos de curta duração na área específica da consultoria que você pretende atuar. Isso vai te ajudar muito mais, você vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais produtivo em relação à otimização do seu tempo, à redução do seu custo de oportunidade. Então, é muito mais assertivo para você que não se enquadra naquelas três situações que eu citei, se focar em cursos de curta duração, que sejam focados na área em que você quer crescer, na área em que você quer se desenvolver como profissional. Aproveitando aqui essa conversa, para o caso de você querer ser um consultor empresarial, eu preciso te dizer, talvez você já saiba, mas se não sabe, eu preciso te dizer que eu tenho um curso de formação de consultores empresariais, onde você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples, tudo o que precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se ele foi útil para você, ou se você acha que ele pode ser útil para alguém que você conhece, eu peço que você deixe aqui embaixo os seus comentários, que você compartilhe esse vídeo, ou marque alguém que você acha que vai gostar de assistir também. Por hoje era isso, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.